Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo sobre Orgonites, sobre Orgonites, e falando um pouquinho mais sobre o quartzo, todo Orgonites tem que ter um quartzo dentro, não precisa ser amarradinho, esse aqui é um estilo meu mesmo, particular, mas você pode usar quartzo comum, não tem problema, mas faz parte. Aqui nós temos um, estou preparando para ser confeccionado, está lá dentro das espirais. Mas o vídeo de hoje é sobre o quartzo moído e o quartzo em pó, certo? Quartzo moído a gente pega e reaproveita, eu compro bastante pedra de quartzo, então as que são mais feinhas, as que estão quebradinhas, as que estão com falhas, eu pego e, como eu mostro no outro vídeo, eu consigo fazer isso aqui, eu vou moendo elas até que elas viram um pozinho ou pedaços pequenos, tá? Esse quartzo moído eu uso tanto nas Orgonites, na base delas, pirâmides, meia-luas, quanto nos colares e nas medalhas. Aqui na parte de trás, às vezes dá para ver aqui algumas pedrinhas aparecendo, mas normalmente na parte de trás, nessa massa que eu faço aqui, eu acrescento o quartzo moído, certo? O quartzo em pó também é interessante, ele se dilui melhor na massa, se distribui melhor, tanto na medalha quanto nas pirâmides. Só que ele deixa uma aparência esbranquiçada na massa, né? E aí eu uso um corante básico aqui para conseguir a cor que eu desejo. Tem uma diferença entre esse quartzo e esse quartzo e esse quartzo. Esse quartzo principal, que a gente chama, o gerador da Orgonite, ele além de trazer para a gente o efeito piezoelétrico, gerar eletricidade que acelera o funcionamento da Orgonite, ele aceita uma programação dentro dele. Você consegue colocar aqui alguns objetivos que você quer e esses objetivos vão influenciar a energia que sai da Orgonite. É uma tarefa muito interessante, muito importante que a gente pode fazer com as Orgonites. Com o quartzo moído, isso já não acontece tanto, porque são pedras pequenininhas, né? E elas não têm uma capacidade tão grande de armazenar informação. A mesma coisa acontece com o quartzo em pó. Então, essas peças como medalhas, colares, elas não se prestam corretamente para programar. Porque elas não têm uma peça capaz de armazenar uma energia tão grande assim de desejo, de vontade que a gente tem. Ela fica muito restrita. Certo? Então, eu não recomendo que se faça a programação com essas pequenas peças, pequenos pedacinhos de quartzo, com esse pozinho. Ou com esse pó mais fino que nós temos aqui. Vocês conseguem encontrar na internet diversas malhas, que eles chamam, né? Mais grossas ou mais finas, tem bastante coisa. O preço não é muito em conta. Se não me engano, eu paguei 13 reais o quilo desse pó de quartzo. Então, é um pouquinho caro, um pouquinho salgado. E esse aqui a gente faz em casa, com o que sobra dos quartzos da gente. Tomem cuidado, usem luva, usem óculos quando forem moer os seus quartzos. Porque pode soltar no olho, pode pegar na mão e cortar. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado quando forem fazer essa atividade. Certo? E eu coloco também, como eu falei, na base, tanto o pó quanto esses pedacinhos. Não precisamos exagerar, né? Encher a nossa pirâmide, encher a nossa argonite de quartzo, achando que quanto mais, melhor. Não, não é assim. Mas vai pela sensibilidade de cada um de usar uma quantidade maior ou menor de quartzo. Ou só usar o pó, ou usar o pó e o quartzo moído, ou usar só o quartzo moído. Certo? Então, vai um pouquinho da sensibilidade de cada um. Mas, nas peças maiores, não descartem o quartzo principal, tá? De um tamanho proporcional à pedra. Desculpe, é a argonite que vocês vão usar. Então, vocês vão usar um pequenininho, vão usar um maior, vão usar um outro, né? De um tamanho maior ainda, dependendo do tamanho da argonite que vocês estão construindo. Ok? Então, era isso, pessoal. Um rápido bate-papo sobre o quartzo que a gente acrescenta nas nossas argonites. Até a próxima!